Não sou mais da família Zenith Por causa deles que eu tô aqui exilado, apagado Só por não ter nascido com poder mal de suado Afinal o que é que eu posso ser? Além de um caçador pra esses fêmeas Qualquer ataque sem eu posso prever Se precisar eu mato pelo cash Minha intermissão que eu faço, só me pagar que eu mato Corto esse pitaco, isso já vai ter um fim Voltador dos seis, olhos tuvem Eu sei de longe, tô te observando Não use falar da Zenith, sou da família Fujiguro Não me achava incompetente, foquei bem nos meus atributos Caçador de feiticeiro, eu não sou de fazer bem Tendo esse nome do meio, se eu roubar com dinheiro Sério, energia amaldiçoada Corpo celestial restrito Maldição dentro do inventário Se eu puxar minha arma tá fodido então Cansa essa dor, corjo na frente Não tem energia, morte sua dá pra me enfrentar Nem com a sua equipe é suficiente Se entrarem no meu caminho eu vou ter que matar Eu vou matar, eu vou caçar Não vai escapar de mim, não, não, não dá Agora eu caço, resisto Mas nada vai, me dá trabalho Satoru bojo, você tá morto Lebre do rosto, assassinato Ativei zero, energia amaldiçoada Sem esse seu poder você não vai fazer nada É um faltador dos seis olhos, isso é tudo que tem Morto na minha frente e olho, próximo da lista é quem? Matei o receptáculo também É por esse trabalho eu ganhei bem Assassino de xamã Maldição no inventário Faço tudo pela grana É só me paga que eu mato Eu sou assassino de xamã Maldição no inventário Faço tudo pela grana Basta paga que eu mato Olha só o suco do gueto Não precisa desse medo Seu nome nem tô na minha letra pra eu matar Mas se quiser vingar seu amigo Tu vai ter que lutar comigo Só que eu tô acima do nível De você costumar lutar Espere sua expansão de domínio E vai descobrir que não é suficiente E você pode continuar tá expandindo Mas no final você vai temer na minha frente Satoru bojo tá vivo Mas eu não me importo se ele revive Eu mato de novo, de novo, de novo Seu bem eu contudo tô pronto pro jogo Ele me mostrou o mundo azul e roxo Azul e roxo Sabes eu ser um monte Assassino de xamã Maldição no inventário Faço tudo pela grana É só me paga que eu mato Eu sou assassino de xamã Maldição no inventário Faço tudo pela grana Basta paga que eu mato Boa Tipo 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 Apprações